Olá amigo, um vídeo aqui sobre o Quasar QA2480, esse vídeo aqui vai tratar sobre a distorção harmônica de trabalho dele, então eu já fiz algumas medições nesse amplificador, a potência com 1% de distorção e agora a gente vai verificar qual é a distorção harmônica de trabalho para uma carga de 8 ohms, vou fazer com que ele entregue 20 volts na saída que vai gerar 50 watts, então a gente vai notar a distorção e depois para 4 ohms, mesmo os 20 volts, isso vai dar 100 watts mais ou menos, então a tensão está ali mais ou menos 21 volts, vou baixar um pouquinho, aí vai ficar 20.70, tá bom, então para isso eu vou usar aqui umas cargas de 8 ohms, depois eu vou vir com essa carga aqui de 4 ohms, eu vou conectar ali, só para a gente ver quanto que fica a distorção, tá, para 4 ohms, bom, então para verificar isso, a gente vai precisar do computador para gerar o sinal, 1000 hertz, de baixa intensidade de distorção e vamos verificar aqui, monitorar no medidor de distorção da Meguro, tá, então temos aí, a gente está na escala aí de 0,3%, ali o ponteiro está passando um pouquinho do 0,2, né, o fim de escala é 0,3, então aí 0,21, né, então 0,21, 0,21%, né, e agora eu vou conectar aqui um outro resistor, e a gente vai verificar, né, quanto que fica em 4 ohms, tá, então vou ligar aqui externamente, aqui, tá, então, ó, quando eu ligo a distorção sobe um pouco, né, é normal, né, então a gente passa para 0,27, 280 mais ou menos, 290, né, 0,29, então quando eu ligo aqui a distorção aumenta, né, então aqui a gente já viu que fica com 0,29%, né, então anotei aqui, notem que para 8 ohms, né, a mesma tensão de saída a gente tem 0,21% de distorção, e para 4 ohms, 0,29, tá, eu uso mais, uso ele no limite, sempre acontece mais distorção, tá, vamos dar uma olhadinha aqui no que a Quasa nos dizia, né, tem esse folder aqui, que nos diz assim, ó, a potência do equipamento, tá, a potência foi medida com padrão de 1% de distorção, tá, então eles chegaram nessas potências aqui, fazendo com que o amplificador entrasse em uma região de ceifamento, né, que gerou um THD de 1%, então eles mediram essas potências aqui, tá, porém, a gente tem aqui embaixo, ó, distorção harmônica menor do que 0,2%, tá, então, é o que eu digo, né, não confundam distorção harmônica de trabalho, que é essa aqui, com a distorção que é usada para medir potência, tá, então a distorção que se usa para medir potência, ela pode ser 1%, 3%, né, 0,1%, coisa assim, né, então a gente pode especificar outros números de distorção, né, por exemplo, eu quero colocar 2% e medir as potências, né, então a distorção que está atrelada à potência, ela tem um percentual de ceifamento, né, porém a distorção de trabalho, que é abaixo da potência máxima, né, essa sim é a distorção que é a importante, né, o índice de distorção é esse aqui, tá, não é aquele lá, aquele lá só foi usado para medir as potências, então, aqui ele está dizendo que é menor do que 0,2, né, não está falando aqui que é em 4 ou 8 ohms, mas geralmente é em 8 ohms, né, então ele está dizendo 0,2, a gente mediu aqui 0,21, né, está ótimo, né, para um amplificador dessa idade, tá, ele tem grande parte dos componentes ainda originais, né, e a gente percebe aí que não saiu fora da distorção, né, então olha aí, ó, 0,21%, com 50 watts de potência na saída, né, a gente ficou com o resultado aí muito próximo do que vem no manual, né, então é isso, né, tem gente que vem aqui, olha, referência, 1% de distorção, distorção, ah, o Quasar, que é a 2480, tem 1% de distorção, não, a distorção de trabalho, né, abaixo da potência máxima é essa aqui, 0,2%, da mesma forma, né, o PM5000 lá está escrito, lá está escrito que as medições de potências foram feitas a 0,5% de distorção, aí as pessoas vão lá e leem, né, e falam, né, o PM5000 tem 0,5% de distorção, aí logo abaixo está escrito, né, 0,15% de distorção, que é a distorção de trabalho, né, então não é a distorção, ele não pode adotar a distorção da medição da potência como a distorção de trabalho do equipamento, são duas coisas bem diferentes, tá, então é isso aí, né, um abraço.